Caboclo Volta, traz estrelas do imornal Cofres do sertão Que semeia no quintal Descendo do horizonte Ele tira seu chapéu Olhando o olho d'água Que fugia para o céu Ei, 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 ei Ei, 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 ei Deitado na paisagem Na folhagem Peste para amanhã Caminhando a amanhã O vento no seu rosto, só, só leva e tira o sol Como tira o pó de um velho paletó E pôde os pés na grama, seus sapatos, peitos só De barro pra ser gasto, quando então pisar na grama Ah, 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 ah Dê-dê-dê-dê, dê-dê-dê-dê